Desenhando com materiais que não são de desenho Cara, já foi muita coisa nesse quadro Já foi patinha de borracha, já foi chapinha Mas hoje eu olhei pra uma coisa O rodinho de pia Mãe, não me mata Daí eu tive uma ideia, sabe aquelas artes que você bota um monte de tinta E as pessoas fazem assim com o rodinho E aí a arte aparece depois toda Eu vou deixar rolando aqui pra vocês Entenderem do que eu estou falando Primeiro eu fiz um rascuinho bem simples Ó, peguei essas tintas aqui Que são aquelas minhas tintas vencidas Eu vou encher de tinta Vou botar uma bolinha aqui Eu tô tentando fazer bem na linha, mas tá difícil, viu Eu não sei como que eu tô fazendo isso A primeira parte tá pronta Tô com medo da Nath, isso aqui dá errado Ah, caras Foi de todo caos Ficou assim o meu desenho Ficou um efeito muito diferentão E eu gostei Não farei de novo pela bagunça E eu gostei